Jesus nesta noite está aqui para trazer solução para o seu problema, aleluia para trazer solução para o seu problema Jesus está aqui para que a sua vida seja diferente Jesus está aqui para botar situações na sua vida aleluia basta você dizer para o Senhor se você quer realmente que ele faça isso aleluia Jesus ele está aqui para garantir o milagre para você porque de onde Jesus chega as coisas são diferentes olha só a igreja, mas eu quero te dizer que é necessário que você rei o milagre na semana passada nós pegamos aqui sobre aquela mulher que estava com fluxo de sangue que ela só topou no vestido do Senhor, o Senhor disse que ia ser o de mim, saiu e ficou de novo foi isso? só topou, ela só topou com muita dificuldade mas ela topou no vestido do Senhor ela foi curada naquela imorragia de sangue agora eu quero te dizer irmão porque Jesus ele passou sendo que a Bíblia fala que havia uma grande multidão Jesus passou quantas pessoas dessa multidão não topou no Senhor Jesus muitas pessoas trocaram em Jesus muitas pessoas trocaram em Jesus muitas pessoas se esparraram em Jesus você já voltou numa pera? você já viu? tenta dar que arrega numa pera você não consegue você vai passando daqui um tipo aqui um tipo que vai ali principalmente as épocas estavam aí você dentro do jeito que foi então uma grande multidão que estava presente que era um cego que era um envelho que era um paralítico pessoas que estavam precisando do milagre pessoas que tinham chegado ali para receber o milagre tocaram em Jesus mas não aconteceu nada não aconteceu nada porque porque é necessário que toquem Jesus com fé é necessário que toquem Jesus com fé aleluia para você que está precisando as pessoas que estão falando aqui a pessoa fala mas do que que eles estão falando mas se você está precisando de um milagre se você está sofrendo por uma situação você sabe que é de tudo que eu estou falando aleluia isso isso é nessa noite você vai ficar no Senhor de verdade abrir o seu coração eu garanto que o seu milagre vai acontecer aleluia vai acontecer uma grande multidão triscando de Jesus mas Jesus ele vai interessar a um olha só Jesus ele vai para quem está precisando está precisando estar imediatando Jesus vai passando vai passando e quando chega diante dele pergunta que é de ser curado ele já fala que é de ser curado que é de ser curado